Música E Roosevelt Potter de novo aqui na área galerinha com mais esse com esse belo jogo Monster Hunter World É isso aí galerinha, estamos jogando Monster Hunter World Então eu estou fazendo uma build de martelo, por enquanto eu estou com esse martelo aqui da árvore do Barhout É um martelo bacana, então mais dois né, um Barhout aqui Por enquanto eu estou usando set misturado, eu não tenho set específico né, para essa build eu não montei ainda Então eu estou utilizando o que galerinha, qual o tipo de, o que eu estou utilizando aqui, vamos lá Marreta de carapaça 2, que é da árvore do Barhout, ele dá aí ataque de 728 Tem menos 10 de afinidade, mas tem mais 10 de bônus de defesa galera Beleza? Elmo de Hachian, que para aumentar a nossa vida mais 15 Armadura de osso, é quase no início do game você já pode fazer essa armadura, que é força de ataque Avambraço de osso, já tordoante Cinturão de jagas, que tem um negócio de fortificar Fortificar, que aumenta o ataque em 10% e defesa em 15% a cada uso E as perneiras aqui de Kulu, que tem o olho crítico galera, tem afinidade aí Entendeu? Tem mais 3 de afinidade no olho crítico, que é bom E o amuleto de ataque, mais um Beleza galerinha? É isso aí, e vamos para lá, para mais um monstro a ser capturado É isso aí galerinha, não esqueça daquela chinelada no joinha E vambora, e vambora Morcego balão Morcego balão Morceguinho balão Vou começar com um concentrado na crânia Ó, já caiu, olha Agora, cabeça Cabecinha Cabeção Tomei uma rabadinha, mas não tem problema Vou dar mais um concentrado no crânio Bom da marreta, acertando a cabeça galera Você tem que acertar na cabeça E aí já derruba logo Ó, bá Ó, bá Ó, garota Ó, garota Aê garotão Essa rabadinha dele que é chata Enche o saco Essa rabadinha Vamos dar uma afiada aqui na minha marreta Ah, filha da mãe Ele saiu Foi embora Tá bom Vamos atrás Oh, o bicho me acertou ainda aqui Sai fora rapaz Vamos atrás Vamos atrás do morcegão Pegar uma alçada aqui É interessante Catar tudo hein galera Vocês aí que estão iniciando o Monster Hunter Eu não sou um veterano Entendeu Sou mais pra um escoteiro galera Aqui tem muita coisa Mas a dica é Cate tudo Cate tudo Osso Erva Isso tudo Vocês vão precisar Vem filhão Mas vem morcegão Subiu Subiu Cheu Subiu 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 Vamos lá. Ai, bichão. Boa. Safadão. Pegou, pegou. Pegou bonito. Deixa eu encher meu negócio. Ganadão. Cai. Ah, é sério que ele conseguiu me atingir agora? De novo, mano. Puxa vida. É, vou usar o negócio nele. Tá errado, cara. Tá errado, cara. Deixa eu afiar, mano. Tá precisando. Ai, meu filhão. Marreta. Marreta. Pronto. Já tá no papo, galera. E é só capturar a criança agora. Monstrito, ó. Tá no papo. É só capturar o bichão. Vamos esperar os vagalumes nos guiar. Pra gente capturar mais um monstro, então. Olá, seu vagalume. Guia aí pra nós. Acho que é pra cá. Vamos lá, galerinha. Pra gente capturar. Opa, tem uma ossadazinha boa aqui, hein. Pegar a sua ossada aqui. Aproveitar que tá aqui mesmo. Não peguei a armadilha. Beleza. Volta lá e pega a armadilha. Esqueci de pegar a armadilha. Essa armadilha já tem que ser... Eu sempre esqueço disso. Eu já tenho que pegar no início do game. Que se não, eu vou esquecer. Eu vou esquecer de pegar essa bendita armadilha. Não peguei a armadilha. Tá aqui, ó. Pronto. Sempre esqueço dessa bendita armadilha. Jovens. Sempre esqueço. Vamos lá. Vamos agora só ir capturar o bicho de boa. De boinha. Tranquilo. O bicho, ele tá localizado lá em cima. Aqui. De boa. Tá bom que eu vou pegando mais frutinha aqui. Pronto, galera. Monstro. Mais um monstro a ser capturado. Aê. Paulo Mu. Feito. É isso aí, galera. Finite. Capturando aí. Mais um vídeo de Monster Hunter feito. E... Até o próximo vídeo, galera. Beleza? E... Fui! Valeu, galerinha. Até o próximo. Fui.